o sol daquele bicho gostosinho o sol daquele bicho gostosinho desenrola, bate, joga de ladinho desenrola, bate, joga de ladinho Fala galera, desenrola, bate, joga de ladinho vocês estão bão? vocês já acordaram? o pessoal do noturno está acordado, né? e do vespertino? acabou de bater aquele almoço e do matutino? acabou de tomar aquele café da manhã e aí? e aí? campeonato, vem dançar comigo que tem aula do Gaieste aqui ah galera, seja bem-vindo à aula de biologia biologia com o Luiz Primandade está aqui bonitão demais, dá conta? vocês estão bão? vamos falar hoje de algumas coisas relacionadas ao nosso cronograma e se vocês observarem, trouxe aqui para a gente ver principalmente para as mediadoras e para os mediadores se a gente localizar aqui ó gente, vem aqui comigo deixa eu achar se você pegar lá no Google Class segunda série biologia vocês vão ver o seguinte que a nossa aula de introdução à botânica com briófitas foi no dia 10 dos 6 vai ter o feriado ou já teve, né? depende como você está ouvindo essa aula quando você está ouvindo essa aula do dia 17 que foi o feriado de Corpus Christi já coloquei aqui para a gente e no dia 24 que ia ser outra sexta-feira ia ter e vai ter, né? o trabalho coletivo para quem já está assistindo essa aula depois já teve, né? e aí dessa maneira dia 21 agora é para você estar assistindo essa aula alguns vão assistir antes outros depois tem a grande maioria no dia 21 mesmo que é uma aula de revisão geral junto com o conteúdo de botânica nós vamos falar um pouquinho da prova mas também vamos abordar o conteúdo da nossa apostila, galera então é importante que você tenha a apostila em mãos lembrando que nas orientações que eu mandei lá para vocês, mediadores tem aqui já a samambaia bonitona, né? aquela samambaia da sua avó que vai fazer parte do conteúdo de hoje e eu coloquei aqui também para você anotar as dúvidas que vão surgindo porque os alunos podem passar para a gente as páginas que estão presentes na nossa apostila é a 157 e 158 como que eu aumento isso aqui, gente? não tem como aumentar aqui mas está aqui, ó 157 e 158 tá? e eu deixei um texto motivador que é como cuidar de uma samambaia e também dos tipos de samambaias que existem como, por exemplo samambaia de renda portuguesa samambaia argentina samambaia de metro samambaia rabo de peixe e aí vai são vários tipos de samambaia não tem só um, tá? e por que a gente vai falar de samambaia? porque a gente está dando continuidade ao conteúdo da aula passada onde nós estamos falando do reino vegetal ou reino das plantas também chamado de reino metafita então fique atento para essa aula aqui que vai ser importante para vocês beleza? aqui está a nossa apostila já falamos as páginas para vocês de ciências da natureza a biologia faz parte junto com química e física das ciências da natureza e nós temos aí a figura que estava lá no material que eu mandei para o mediador então está aí com vocês que é um tipo aí de samambaia e aqueles pontinhos pretos professor, que tem na folha são pontinhos? são o que? são sementes? tem gente que chama de semente, né? semente, semente, semente pois é, não é semente, galera fique atento para isso não são sementes até porque a samambaia não possui sementes principal fato ou conteúdo que você tem que anotar aí agora no seu coração no seu caderno pega a caneta aí, ó a minha caneta está aqui vou pegar e anotar junto com você, ó as estou notando aqui no meu caderno samambaias está dando tempo são piteridófitas as samambaias são piteridófitas e característica importante são os primeiros seres a possuírem vasos condutores de seiva lembra que as briófitas não tem? as briófitas não tem, professor então as piteridófitas tem o que a gente chamou de vocês vasos condutores de seiva aparece os vasos condutores de seiva nas piteridófitas porque as briófitas não tem se eu falei ao contrário corrija aí então as piteridófitas como as samambaias as avencas são as primeiras plantas terrestres aí a possuir vasos condutores de seiva e por que que isso é importante professor? olha então está curiosa está curioso isso é importante pelo seguinte galera veja se eu tenho vaso condutor de seiva eu vou diminuir a minha necessidade de ter água não significa que eu não preciso da água essa mambaia precisa de água mas não tanto quanto o lodo que é o musgo é a briófita que a gente viu na aula passada porque lá o lodo ou o musgo ele está muito dependente da água ele precisa estar em um ambiente muito mais úmido do que a piteridófita então e até pelo seu porte também pelo fato de elas terem vasos condutores de seiva agora elas podem ser de médio grande porte tem samambaia açúcar que é gigantesca por exemplo muito maior do que essa samambaia que você conhece então anotaram aí espero que sim dentro da habilidade lá da BNCC que a gente vai trabalhar e vocês estão procurando é esse código onde os mediadores vão colocar no seu planejamento por isso que toda aula o professor Luiz coloca como aqui condições favoráveis e fatores limitantes a ela vamos dar uma condição favorável para a piteridófita desenvolver local onde tem água não tanto quanto a briófita local sombreado local arejado onde tem grande consideração de massa de ar porque elas vão poder captar aí o gás carbônico né pode ficar sobre uma árvore tem pessoas que colocam piteridófitas em árvores tá e aí dentro lá do objetivo do Golben classificar os vegetais em grupos taxonômicos é isso que a gente está fazendo briófitas, piteridófitas, gimnospermas e angiospermas briófitas, piteridófitas, gimnospermas e angiospermas e as suas relações ecológicas para a manutenção da vida ou seja qual a relação que a planta tem com o ser humano que por que que ela é importante já sabemos de aulas anteriores que a fotossíntese é um importante processo químico ou fotoquímico que garante aí a produção de oxigênio e de alimento beleza não esqueça disso aí não dentro do objetivo aqui de aprendizagem nós temos as plantas piteridófitas ah professor não sei como descreve piteridófita não está aqui para você piteridófita e também está na sua pochila ah mas não tem a pochila ainda mas está aqui piteridófita as plantas piteridófitas e se a gente for olhar e analisar já esse desenho vocês vão estudar o ciclo reprodutivo veja aqui já para adiantar para vocês toda essa mambaia que você vê geralmente ela tem essas folhas e é um esporófito aquela samambaia então que você vê lá da sua avó é um esporófito esse esporófito adulto vai gerar esporófito jovens então vai gerar nesse sentido aqui ó a setinha lembra daquelas bolinhas que eu falei para os senhores sim professor elas são nada mais do que a concentração de esporos e cada bolinha dessa aqui eu vou pegar só uma cada uma dessa tem um nome você sabe qual que é o nome dela quem adivinha aí na sala acha uma bolinha mesmo professor não chama bolinha não chama pontinho também não chama não sei professor chama bolinha laranja não ela chama anota anota s o r vou fazer um r maiúsculo aqui mas é só para o mouse ajudar e ficar bonitinho ó soro então o conjunto de soros formam ali o esporófito que está na folha então eu tenho o conjunto ali no plural fica soros não lê soro tem gente falar o soro da planta não é soros bacana voltando lá para o desenho né que está mais simples do que está na sua pochila aí vamos aqui marca texto eu vou continuar aqui com a liberação de esporos então dentro dos soros eu tenho os esporos os esporos tendem a cair no chão formando essa estrutura chamada de gametófito onde vai ter a estrutura masculina e feminina esse gametófito é representado por essa estrutura em forma de coração chamada de protalo o anterozoide que é a célula masculina vai nadar e aí nesse caso aqui ele vai encontrar a osfera que é a célula feminina e fecundar vai formar então aqui um esporófito jovem tá você já deve ter visto ele nascendo assim na samambaia enroladinho deixa eu fazer aqui para você lembrar ele nasce assim ó enroladinho bem piqui ruxim já viu fazendo maior aqui ó ele nasce assim ó a samambaia fica cheia dos esporófitos jovens enroladinho que vai desenrolando depois forando formando um esporófito adulto é fácil gente não é fácil tem muito nome é por isso que nós daí junto com a crede Itaberaí um abraço aí para a nossa supervisora de ensino médio Amanda e junto com as professoras Cris Maria Cândida e também a Luzia estamos construindo a Luzia que começou né esse projeto lá o ano passado comigo e agora a Cris e a Maria Cândida estão dando continuidade um projeto de botânica onde vamos construir um jogo porque é muito difícil esses nomes concordo lembrar muito mais que você tem matemática química física então nós precisamos fazer de uma forma bem divertida tá ainda está na fase de implementação então ainda não está para todo mundo mas assim que estiver pronto os alunos do Goiás Tec irão receber como exemplos de Samambaia desculpa como exemplos de Pteridófitas nós temos as Avencas as Samambaia as propriamente ditas e a Cavalinha então olha lá né Samambaia é a primeira Avenca aí é do meio e aqui perto de mim deixa eu sair aqui da frente tá aqui ó a Cavalinha não é tão comum né as pessoas encontrarem a Cavalinha mas as Avencas já são bem comuns de todas a mais comum realmente a Samambaia não tem jeito né inclusive para ornamentação o que seria ornamentação professor seria a parte de decoração das casas né ou também de casamentos de fazendas tem muita Samambaia aí em fazendas que eu visito de alunos e alunas do Goiás Tec né então para isso que serve e aí a gente vem para uma parte muito importante da aula que são vocês vocês só que é o vocês de vasos condutores de Seiva então eu vou escrever aqui porque é importante vem cá com a minha caneta ó vasos vai dar tempo até de você anotar junto comigo ó vasos agora o C com condutores essa parte é fácil hein professor demais condutores ó minha letra tá até ficando bonitinha ó de seiva nossa pessoa mas só a letra é um garranche né tô escrevendo com mouse gente briga não eixe vocês vasos condutores de Seiva agora cola aqui com o Luiz que é importante nos vasos condutores de Seiva vou ter dois tipos aí você já começa a querer chorar né eu tenho lenho ou chilema e o liber ou phloema agora complicou tudo calma 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 ó bora aqui então ver colocar aqui para vocês eu tenho lenho agora desenhar bem grande aqui ó lenho ah pessoa é lenha não não é lenha é lenho lenho tem gente também chamou lenho de chilema vocês estão anotando aí espero que sim tá gente chilema pessoa eu quero chamar de chilema pode? pode pessoa eu quero chamar de lenho pode? pode aprender a anotar aprender a escrever acho que sim todo mundo já sabe escrever né gente se não aprendeu eu volto aí com seus professores e eu tenho outros dois vou desenhar inclusive de roxo aqui ó quer ver de marca texto eu tenho o liber ou phloema então eu tenho o liber e tem acento no i liber ou também chamado de phloema pessoa é a mesma coisa liber e phloema é professor é a mesma coisa liber de lenho não isso é a mesma coisa lenho e chilema é lenho e chilema é a mesma coisa é tipo seis e meia dúzia é tipo professor bonito e Luiz Carlos gostou dessa né pessoa mas eu te acho feio não tem importância foi só uma brincadeira ô gente não me acha feio não por favor sou tão bonitinho tão feliz então olha aqui voltando pra aula é o lenho ou chilema que eu coloquei da cor preta tem a função de levar pra cima arriba para cima levar pra cima quem a seiva bruta anotem a seiva bruta é formada de água água ó e sais minerais vou abreviar aqui SM sais minerais a seiva bruta é formada de água e sais minerais e ela vai pra cima quem leva ela o lenho ou também chamado de chilema pessoa posso anotar de cor diferente no meu caderno demais gente pessoa posso anotar na minha pochila também é sua pochila pochila boa é pochila marcada né quantos alunos não faz o print da pochila e me marca aí nas redes sociais eu fico encantado porque eu gosto meus livros são todos marcados então por isso que eu acho que a gente aprende mais né então ele leva para riba da raiz para folha da raiz para folha da raiz para folha não tem jeito de se esquecer paga tudo aqui de novo professor é quadro bom é quadro digital mesmo né e aí nós temos o libero ou floema que leva para barro para baixo baixo o libero e floema então leva para baixo deixa eu colocar bem evidente aqui para você a seta para barro barro em barro bairro para baixo tira na brincadeira aqui quem faz isso o libero uai então ele carrega água e sais minerais não ele carrega seiva elaborada não precisa marcar você marcou errado marquei nada eu marquei seiva elaborada para o liber quando eu marquei em preto pode voltar o vídeo eu marquei seiva bruta que é água e sais minerais e a seiva e a seiva elaborada é formada de que professor anotem é formada de glicose glicose é o principal açúcar que eu tenho nos vegetais também tem a frutose que é um carboidrato mas vamos colocar só glicose para a gente ter um entendimento melhor fechou deu a pessoa está na frente então beleza lá glicose e leva da folha para a raiz da folha para a raiz fechado demais da conta professor então já sei que são os vocês os vasos condutores de seiva sabe demais sabe demais da conta tá beleza tá feliz então agora comigo ficou feliz não ó de novo que é assim aula animada o tempo todo o tempo todo é o tempo todo olha só o que que trouxe aqui a nossa pochila para a gente nada mais do que a gente acabou de explicar nada mais do que foi explicado então olha só que interessante marca texto amarelo é melhor né para vocês visualizarem o lenho ou chilema são vasos centrais responsáveis pela condução de sais minerais e água que é chamada de seiva bruta no sentido raiz folha raiz folha raiz folha faz assim comigo raiz embaixo folha seiva não esquecer já o libero ou poema são vasos periféricos responsáveis pela condução de açúcar que é a glicose seiva elaborada no sentido folha raiz folha raiz folha raiz nesse caso aqui esse desenho nos mostra bem inclusive onde no caule ela vai passar isso aqui é um corte de um caule como se ele fosse cortado assim um caule de uma árvore observem o lenho ou chilema passa mais internamente na parte central enquanto o floema mais externamente a pessoa ainda não conseguiu entender vamos tentar desenhar um caule aqui desenhar laranja vamos supor que você cortou o caule e formou um cilindro assim nem sempre um caule é um círculo retinho então lá no meio no meio desse caule no meizinho vão passar os vasos condutores de seiva bruta que é o lenho ou chilema ele passa na região central enquanto o libero ou o o floema passa na região periférica passa lateralmente ali dentro do caule bacana muito interessante isso tem muita árvore perto de onde você mora acho que sim continuando as pteridóptas vivem em ambientes úmidos o que é úmido tem muita água e sombreados tem muita sombra além disso precisam de água para sua reprodução assim como as brióptas passam por metagênese o que é metagênese é quando a planta ou ser vivo tem uma fase sexuada com a presença de gametas e uma fase assexuada tem a presença de gametas bacana metagênese é isso aí então continuando aqui nas pteridóptas a fase duradoura é o esporópto e a parte de pteridópto todas são assim enquanto a fase passageira é o gametópto vai professor lá na briópta parece igual parece não é o contrário nas brióptas a fase duradoura é o gametópto enquanto a partir de pteridópto então vai ter na gimnosperma também a fase duradoura é o esporópto beleza show de bola volta então para a nossa pochila aqui professor no nosso ciclo reprodutivo aqui mais completo nós vamos ter o que o que de novo eu vou começar aqui na planta adulta agora aqui vai ser meu número um só mais seu desenho passado o número um começava aqui do lado esquerdo pois é né mas cada desenho é cada desenho essa imagem aqui é diferente como é que eu sei que o número um vai ser ali professor porque é a planta adulta é o esporófito então ele vai ser o número um então a seta vai girar né vai girar em que sentido nesse sentido aqui que você está vendo a seta aí eu vou ter os soros que você já sabe o que são vou ter o esporanjo dentro do esporanjo eu vou ter os esporos que vão cair no solo ou em uma região propícia para se desenvolver e vai formar nesse caso o gametópto jovem que formam uma estrutura em forma de coração que você já aprendeu comigo chama protalo que vai formar dentro desse protalo o gameta masculino e feminino aqui está sem um nome vou colocar aqui o nome dele protalo vou colocar aqui de caneta protalo tem pessoas que chamam de prótalo mas o nome certo é protalo continuando aqui se eu tenho o gameta masculino e o feminino eles tendem a se fecundar se eles se fecundam ali eu tenho no caso do masculino o anterozoide então vou colocar aqui o símbolo do masculino símbolo do masculino e eu tenho aqui a osfera que é a feminina a partir desse momento que eles se unem eles fazem um processo chamado de fecundação fecundação opa corrigi aqui o n fecundação o mouse não ajudou fecundar fecundar secidilha a ótil fecundação tá e a parte da fecundação forma o esporófito jovem que vai se tornar a planta adulta então eu tenho dois três quatro cinco seis sete fases geralmente no ciclo aqui de uma pteridófita tem algumas que trazem mais outras que trazem menos nossa não anotei volta e dá o print na tela não tem problema não dá tempo tô apagando aqui só pra não ficar tão bagunçado assim tá ficar mais despoluído visualmente a nossa aula fechou a partir desse ciclo então eu tenho aqui olha aqui do meu lado ó tá bem aqui ó o protalo ou o prótalo depende da sua pronúncia né que na verdade é o gametófito de quem da pteridófita gente que a gente tá estudando agora então vem aqui com o marca texto a estrutura do gametófito N que é haploide ou seja ele tem um número reduzido de cromossomos pode ser chamada de protalo e após a fecundação irá formar um esporófito jovem ah professor que fácil hein esporófito jovem se desenvolve e forma esporófito adulto este contém estruturas na face inferior da folha denominada soros e você já aprendeu o que são soros os soros possuem esporangios e os esporangios produzem os esporos fácil fácil não é precisa de muita atenção professor e a prova calma que agora a gente fala dela que esse conteúdo aqui tinha que continuar por conta e eu mostrei para vocês no começo da aula tanto de feriado e coisas que atrapalhou nossa aula olha aqui a fotografia que você consegue observar melhor os soros das samambaias esses são os verdadeiros soros aquilo ali que a gente viu antes são desenhos então aqui eu tenho uma foto dos soros mesmo e ele fica na face inferior da folha então veja aqui minha mão face superior é essa aqui e aí ele fica na face inferior da folha como se fosse a palma da mão da folha claro que folha não tem mão e gente face inferior da folha esses são os soros imagina quantas samambaias não podem ser produzidas dessa samambaia aí outro ponto curioso é que tem muitas pessoas que cultivam samambaia no chaxim chaxim o que é chaxim professor deixa eu tentar mostrar aqui na internet para vocês chaxim deixa eu achar aqui no google para já ajudar chaxim tem até uma piada muito horrível que eu vou contar para vocês aqui o chaxim ó ó viu isso aqui não é chaxim não isso aqui que é o chaxim ó que é um vaso feito inclusive de samambaiaçu hoje a galera está usando fibras de coco aquele coco que você bebe né e joga fora aquela ah mas eu como a castanha beleza mas aquela casca que fica por fora aquela casca verde tem fibras e aí dessas fibras fazem um chaxim por que que estão usando o coco porque já estava entrando em extinção do que a samambaiaçu que é a planta pteridófita que era feita e formado o chaxim isso aí você falou da piada né a piada é olha só vou contar mas não briga não tá diz que é assim ó tinha duas formiguinhas vou fazer a formiguinha aqui só para você lembrar da piada você nunca mais esquecer ó é bem ruim gente dano é comigo não tinha uma formiguinha aqui que é a formiguinha brasileira tá e eu tinha uma formiguinha aqui que é uma formiguinha formiguinha chinesa da china aí para você nunca mais esquecer ó a formiguinha do brasil que é a 1 aqui ó fazia muito chá ela gostava de fazer chá café ela queria trabalhar aí com panificadora né chá ou café cafeteria nossa chique né então ela fazia muito chá café aí veio a formiga chinesa que é a número 2 aqui tá parecendo a formiga não imagina que seja aí a formiga brasileira falou assim você quer chá aí o que que a chinesa respondeu chá chín chá chín chá chín é ruim mesmo essa piada é ruim esquece apaga apaga não tem nada a ver professor nossa você é doido demais meninos meninos com o passado chá 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 diferenciado que fazer seu corpo se mexer diferenciado né eu tenho certeza que você não vai esquecer o que é chá chín e eu trouxe uma tabela que também tem no seu material só que ela não tá com essas cores que mostra aí as diferenças de briófitas pteridófitas gimnospermas e angiospermas e pra você que tá se preparando pro ENEM desde a segunda série precisa saber aí eu coloquei fase dominante fase passageira vasos condutores semente e fruto então vamos ver aqui pra gente sintonizar e aprender vou colocar aqui em verde as briófitas observem gente que a briófita tadinha ela é mais diferente de todas olha lá vou colocar em verde com o preto aqui a fase dominante da briófita é o gametófito e a fase dominante de todas as outras se você for olhar são as pteridófitas fase dominante fase passageira fase dominante fase passageira olha gametófito aqui na briófita é a fase dominante olha aqui gente pra todas as outras muda esporófito 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 que é a fase dominante de quem? da anjo que é a fase dominante da gímino que é a fase dominante da ptero ah professor agora eu consegui entender pois é não é borracha borracha e se a gente for pro próximo fase passageira de novo a briófita é diferente fase passageira vem cá marca texto o esporófito o esporófito na briófita é passageiro em todas as outras olha lá gente gametófito 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 em todas as outras na anjo na gímino e na ptero o gametófito é passageiro olha que interessante que fica fácil que fica assim com a tabela se o professor souber colocar borracha e aí os vasos contores de novo de novo a briófita é diferente tadinha gente nossa é bullying com a briófita aqui ó então a briófita é avascular significa que ela não tem vasos condutores de esteiva ou seja só ela é a diferente todas as outras são traqueófitas significa que elas tem vasos condutores de esteiva pteridófita gimnosperma e angiosperma tem vocês o nome certo para vocês vasos condutores de esteiva quando está na planta são traqueófitas guarde isso aí no seu coração beleza agora começa um pouquinho mudar né olha lá quem tem semente professor só gimnosperma e angiosperma porque nem pteridófita nem briófita tem semente então aqui ó só as gímino e as angiospermas tem semente fechado e por final no nosso tabela aqui para você entender quem tem frutos só angiosperma só angiosperma tem fruto não tem fruto abriófita não tem fruto apteridófita e não tem fruto a gimnosperma mas alguém já me falou que pinha é fruto está errado essa pessoa está errada eu já ouvi falar que pinhão é fruto está errado também pinha é semente pinhão é semente não é fruto beleza fechado nota mil e para a gente falar da nossa avaliação antes de falar da nossa avaliação não dá um deixa eu aumentar aqui para bonitão deixa eu ver se eu consigo não bonitão não fica professor que você é feio demais deixa eu colocar aqui do lado dos minhons para ficar bem legal e eu vou estar olhando para os minhons faz um é para cá que olha para os minhons faz um print aí aí você vai marcar o Goiás Tech antes da gente falar da prova aqui o Goiás Tech está aqui o Goiás Tech Biologia Primandária vamos ver se dá certo eu junto com os minhons aqui ficou bom ficou né então para falar da prova seguinte a prova está fácil são três questões de múltipla escolha onde você vai focar seus estudos em meio ambiente impactos ambientais relações ecológicas e naquele material que a gente viu nas videoaulas anteriores para essa prova não cai plantas tá então não cai briófito não cai pteridófito ah professor quer dizer que não é importante não é porque não é importante é por conta do tempo como nossa aula caía na sexta por conta do tempo a gente teve que inclusive fazer essa aula extra aqui para vocês então para estudar para a prova e provavelmente sua prova vai ser depois dessa aula você tem que lembrar lá do que foi visto nos conteúdos passados lembrando para você da segunda série que são de múltipla sua escolha letra A letra B letra C letra D onde somente uma vai estar correta faça sua prova com carinho faça sua prova com atenção que vai ser sucesso vamos embora muito feliz com fechou grande abraço nem de segunda sexta-feira não adianta treinar você pode vir mas vem agora agora